O balé tem somente três personagens, um homem, sua mãe e a mulher. No começo, vê-se a mãe grávida até o nascimento do filho. A seguir, o filho cresce e percebe-se a obsessão da mãe por ele com as conotações psicanalíticas conhecidas como complexo de Édipo. A mulher surge depois, dividindo seu amor e criando a necessidade de uma opção. Começam agora as opções. Primeira, o homem vai embora com sua mulher e a mãe fica sozinha. Segunda, o homem, desesperado com a falta de compreensão das duas, afasta-se delas e termina só. E terceira, o homem sai com a morte e as duas mulheres acabam solitárias. A concepção e coreografia é de Marilena Ansaldi. O homem, desesperado com a morte e as duas mulheres acabam solitárias. A mulher, o homem, desesperado com a morte e as duas mulheres acabam solitárias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL